Então tem esse exemplo e tem um outro que eu quero mostrar aqui agora, que é completamente diferente. Uma mulher que na semana passada procurou o tribuna da massa dizendo que estava apanhando demais e queria ir embora aqui de Curitiba. Lembra disso? O cara foi preso, mas dentro da delegacia já começou a ameaçar essa mulher. Já mandei um recado para esse cara aqui, cala a boca dele. O recado já foi dado. Só que é o seguinte, nós conseguimos ajuda para que ela fosse para casa. Tem o depoimento dela aí? Ela já está em Cascavel, gente. Vamos ver? Para passar, eu queria agradecer a Deus, vocês, a tribuna da massa, que compraram essa briga para mim, para me ajudar. Então, eu já estou em Cascavel, eu embarquei sexta-feira, seis horas, eu carreguei minha mudança, eu consegui um caminhão para que carregasse minhas coisas na sexta, porque a pessoa foi solta na sexta-feira. E eu tinha muito medo que isso acontecesse, que acontecesse alguma coisa comigo. Então, eu estava muito apavorada, eu peguei o caminhão, que o primeiro que aceitou vir na sexta, eu fechei com ele. Ele cobrou da minha mudança 1.200, então, eu já estou em Cascavel. E daí, eu queria agradecer as pessoas que me ajudaram, que é o Edinaldo, a Natuclin, que me doou mil reais, a Miriam, a Ariely, a Cláudia, o Pedro, o Pedro e a Clery. Os dois são dos Estados Unidos, eles entraram em contato comigo e fizeram uma doação para mim no valor de 3 mil reais, para me ajudar a pagar o aluguel e fazer a compra que a gente estava sem as coisas em casa. Então, assim, eu quero agradecer muito, muito, muito a Tribuna da Massa. Obrigado, tá? E dizer que, se eu puder, assim que eu puder, eu tiver condição, eu vou ajudar outras pessoas, assim como me ajudar. Obrigado, meu amor. Estou muito agradecida por você, Bassaia. Obrigado, meu amor. Muito obrigada mesmo. Quero que Deus abençoe todas as pessoas que me ajudaram. Tá bom. E, sem palavras. Tá bom, tá bom. Desculpa, tá, eu ter te interrompido antes, é que nós estamos muito felizes por que deu certo. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui agradecendo publicamente a Natuclin e a esse casal de telespectadores de Tribuna da Massa dos Estados Unidos que assistiu o programa. Quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar também. 3 mil reais na conta dessa mulher, minha gente. É ou não é um programa gostoso de apresentar? Porque a gente não mostra o problema apenas por mostrar. Nós queremos solução. Não é apenas justiça para aqueles que matam, que merecem ser condenados, mas é ajuda às vítimas. Tem o extrato aqui do PIX que você falou, Marcelo Velho? Se você tiver, tudo bem. Se não tiver, não tem problema, não tem problema. A gente sabe que o dinheiro foi na Toclinha, ajudou com mais de um, já deu quatro. Outras pessoas deram o outro dinheirinho. Essa mulher tem mais de 5 mil reais para recomeçar a vida. E ela só tinha 1.500. Para a mudança dela ser transportada, ela precisava de, no mínimo, 3 mil reais. Está aqui, ó. Ó, teve de 81 reais. Não, 50 reais, mil reais, 25 reais, 50 reais. Teve aquele de 3 mil reais. Teve a Natuclin que colocou mais mil reais também. Então, o que eu quero dizer para você é que a empresa que transportou essa mulher... Muito obrigado. É uma pena que eu não tenha agora, de novo, o nome da empresa aqui. Mas muito obrigado, de verdade. Vocês são geniais. Depois, consiga para mim o nome da empresa, por favor, Marcelo Velho? Quero agradecer ainda hoje, publicamente aqui. Quem faz o bem, merece, tá? Merece. É que ela pagou o caminhão a metade do preço. O cara cobrou apenas o combustível. Ela pagou 1.500 reais. O cara não cobrou pelo valor cheio de tabela. Só foram as despesas mesmo. Então, eu quero agradecer essa empresa aqui também. E toda mulher que apanha, eu volto a falar. Se você ficar calado, o problema é teu. Mas se abrir a boca, o problema passa a ser nosso. Saiba você, tem muitas pessoas dispostas a ajudar. Tchau, tchau.